E se você quiser mudar a sua realidade no FIFA 23, faça a parte da Escola e Games no FIFA 23. Conheça um pouquinho mais sobre mim e sobre o curso clicando no primeiro link na descrição. São mais de 19 módulos que vão te ensinar do básico até o avançado como vencer mais no FIFA 23. Aproveitem o preço promocional. Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e muito bem-vindos também no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí um segredo, uma instrução, uma modificação da movimentação dos seus laterais que vai fazer você vencer mais partidas. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais aí, Twitter, Instagram, TikTok e acompanhar o nosso parceiro Gustacone. É o melhor preço do mercado, tabela atualizada e se quiser pode fazer parte do grupo de trade do Gustacone também, beleza? Bom, rapaziada, é o seguinte, eu vou entrar direto aqui no elenco e já vou para a formação e vou falar das instruções, tá? Dentro das táticas. O que que nós vemos na maioria dos campeonatos e na maioria dos times dos pro players? Muito uso de laterais, né? Principalmente a dobra. Regis, o que que é a dobra? É quando o seu lateral avança e vai ter uma dobra ofensiva em cima da defesa adversária, tá? Se o seu adversário não souber marcar, não souber trazer o ponta ou meio aberto para marcar, você libera o lateral e ele vai fazer a dobra com o meio aberto por aquele lado, né? Pode ser o Malácio, o Neymar ou poderia ser o Kyle Walker aqui, o Dembélé, tá bom? Porém, é muito importante você observar no seu lateral. Nas corridas, eu sempre falo para vocês que eu gosto de colocar o ficar na defesa. Por quê? Nós temos vídeo aqui, inclusive no canal, onde eu explico como é que você usa a instrução rápida ofensiva para liberar o lateral, tá? É só você procurar na playlist de dicas e tutoriais que você vai descobrir. Então, ao utilizar essa instrução, a corrida ofensiva vai fazer com que o seu lateral apoie. E aí ele vai fazer o quê? Vai participar do ataque. Eu só gosto de deixar participar do ataque ativo quando eu sei que eu estou jogando ali com, por exemplo, três zagueiros, né? Tem cinco atrás, tem um volante que fica e eu preciso partir para cima realmente. Aí eu já deixo participar. Mas na maioria das vezes, eu sempre deixo ficar na defesa e ajusto no decorrer da partida, tá? Para eu não precisar pausar, eu libero quando eu quero, eu seguro o lateral quando eu quero também. E o mais importante é a gente observar outras instruções ofensivas, tá? Eu não vou falar da posição defensiva, né? E também não vou falar de interceptações, vou falar do tipo de corrida. Tem dois tipos aqui, né? Tem o misto, que ele vai fazer uma corrida ofensiva ao surgir oportunidade, já já eu explico. Aí nós temos o puxar a marcação, que ele puxa a marcação para fora, ou inverter, que ele puxa a marcação para dentro da área dos jogadores laterais para dar mais apoio central. E aí, o que eu resolvi fazer? Falei, bom, eu vou pegar aqui e vou explicar isso, onde eu sempre gostei de explicar, que é na nossa gloriosa mesa tática, né? Então, ela já está aberta aqui e eu vou explicar para vocês. O que representa o tipo de corrida inverter, que é o primeiro, né? Que ele puxa a marcação para dentro da área. Então, o seu time está atacando, né? Vamos pôr que os zagueiros estão por aqui, tá? Os laterais estão aqui. A bola está aqui. Agora nós temos a bolinha, né? Não precisa mais dar hashtag. O que acontece? Se você coloca inverter, tá? A tendência é que o seu lateral faça... Vamos supor que a bola está com camisa 10 aqui. Essa movimentação aqui, ó. Ele vai fazer esse tipo de corrida aqui, ó. E ele vai entrar, certo? Ele faz essa corrida aqui, ó, por dentro, tá bom? Por isso que fala que ele inverte. Ele puxa a marcação para dentro da área. Por quê? Porque suponhamos que o seu adversário está com o lateral aqui marcando. Se esse lateral avança, a ideia é que esse lateral venha aqui. Se o ponto aqui do adversário não voltou para marcar. E aí, você tem o corredor. Beleza? Então, esse é o movimento inverter. Depois, como eu falei para vocês, nós temos lá também a opção que se chama puxar a marcação. Que ela é puxar a marcação para fora, né? Então, o que o lateral faz? Está aqui, né? O lateral. Beleza? Suponhamos que o ponta ficou lá atrás. O camisa 10 está com a bola aqui. Esse lateral, se o seu adversário está com a marcação fechada, esse lateral vai vir aqui. E ele vai ficar aberto. Se o seu adversário vier marcar esse lateral, ele vai dar mais espaço pelo meio. Se o seu adversário vier para acompanhar aqui esse cara, o lateral está sozinho para poder pegar a bola e fazer uma infiltração, um cruzamento, uma jogada. Enfim, aquilo que você tomar como melhor decisão. Então, por isso, eu sempre falo que quando você usa formações bastante abertas, com pontas, eu gosto sempre de colocar a instrução no meu lateral de puxar a marcação. Por quê? Porque aí ele vai dar largura e eu vou abrir o meu adversário. Então, você vai olhar e vai falar, pô, meu adversário joga com cinco atrás. Ele está com o time ali muito aberto. Aí você não precisa puxar a marcação, tá? Você pode pedir para o seu lateral inverter. Ou seja, ele vai entrar para dar um apoio ali pelo meio. Se esse for um lateral, se você quiser que ele ataque. Agora, o seu adversário está com o time fechadinho, retranquinha, com uma amplitude muito baixa. Você fala, opa, então eu quero abrir o time do adversário. Então, você coloca, puxar a marcação. Então, como eu sei que no FIFA a maioria das equipes joga com o time bem fechadinho, né? Com uma amplitude baixa, né? Então, você vai olhar os caras, o time está fechadinho. Então, o que eu faço? Eu vou lá e coloco a instrução para os meus laterais de puxar a marcação, tá bom? É óbvio que é importante você saber se o seu lateral tem dedicação alta para o ataque, né? Para ele atacar e ter dedicação alta para a defesa, para ele também defender. Como, por exemplo, seria o caso aqui do Walker, né? Vamos ver o Walker aqui, ó. Alta, alta. Perfeito. Já o Malácia, ele é alta para o ataque e média para a defesa. Então, é um pouco mais perigoso. Mas, no caso aqui do Walker, ele vai atacar bastante e também vai ajudar a defender. Então, meus queridos, façam esse ajuste de acordo com o adversário e de acordo com o estilo que você quer jogar. Belezinha? Curtiu esse vídeo? Curtiu essa dica da movimentação dos laterais? Coloca no campo de comentários e também comenta qual outro jogador que você quer que eu fale das instruções. Um zagueiro, um volante, um meio campista, um atacante, um ponto, enfim. Comenta aqui. Também deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais. Beleza? Obrigado. Tamo junto. Um grande abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.